Música Desde muito criança alanquei a minha mão É grossa e cresci lutando na roça E no campo na fazendola Sem ter acesso a escola e a área da educação Sem poder fazer fração ou sem saber raiz quadrada Meu lápis foi a enxada e meu caderno foi o chão No meu primeiro lugar que eu nem lembro mais o nome Comi muita mata, fome pra fome não me matar Botei água em Aguidá, já capei bode e barrão Já passei por precisão, mas não reclamei de nada Meu lápis foi a enxada e meu caderno foi o chão A minha infância foi dura quase como uma ameaça Em vez de brincar na praça foi campo de agricultura Quando não tinha mistura na hora da refeição Meu pai matava o cancão pra fava ser misturada Meu lápis foi a enxada e meu caderno foi o chão Escutei os passarinhos, joguei pedra em cordonis Você, menino, feliz, junto dos meus amiguinhos Joguei bola nos caminhos, engolindo um poeirão Na hora que um caminhão atravessava a estrada Meu lápis foi a enxada e meu caderno foi o chão Muducas pelo caminho nas folhas do marmelheiro Bebei água de barrilheiro, eu fiz o tempo todinho A música do passarinho foi minha melhor canção Fazendo claros na mão e tendo a pele tostada Meu lápis foi a enxada e meu caderno foi o chão Nunca fui te visitar a São Paulo e nem a Brasília E pra sustentar a família vivia de trabalhar Não comia caviar, só era arroz e feijão Por não ter predileção ou por comida refinada Meu lápis foi a enxada e meu caderno foi o chão Não tive fãs de melo, me vi cercado de medos Coruja presa nos dedos, brinquedos de carretel E um pedaço de papel fazia o meu avião Meu cavalo era um peitão e de osso a minha boiada Meu lápis foi o enxado e meu caderno foi o chão O meu passado hoje puxo Porque eu sinto saudade que eu tinha felicidade Mas sem ter com medo puxo Eu não gostava de luxo, mas residi num rincão Eu pai, mãe e meu irmão Uma casinha afastada Meu lápis foi a enxada Meu caderno foi o chão Morando a pé no serrote Numa casa sem soleira O boi na campinadeira Com a cama e no cancote A geladeira no pote Porque não era mansão E a nossa televisão Era doida e no arada Meu lápis foi a enxada e meu caderno foi o chão Eu lembro da casa minha Vivi da agricultura e quando não tinha mistura eu só comia farinha Mesmo abaixo da linha da pobreza da nação Meu pai era um cidadão Minha mãe bem respeitada Meu lápis foi a enxada Meu caderno foi o chão Meu pai era um cidadão 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 Meu pai era um cidadão